Oi Maravis, tudo bom? Então o vídeo da vez é de Faça Você Mesmo E vou fazer dois vídeos seguidos de Faça Você Mesmo, especial Dia das Mães Cartões Se quiser dar junto com o presente E é tipo um fritãozinho E eu espero que vocês gostem, eu amei fazer, achei coisa mais fofa E se vocês gostaram, não esquece de já deixar o like aí antes de terminar o vídeo meu E se você quiser saber como eu fiz essas fofuras, é só continuar assistindo o vídeo até o final Simbora lá? Vamos lá começar Maravis, então eu vou medir o tamanho que eu quero do papel no meu pregador Vou fazer duas partes E aí se você quiser pode tirar esse ferrinho e pintar o pregador de branco que também vai ficar lindo Agora eu vou decorar uma parte do papel formando um envelope O recadinho sai de dentro do envelope E aí eu vou cortar ao meio esse envelope e vou colar no pregador Nas duas partes do pregador Fica assim Agora eu vou pegar o esmalte, eu usei o esmalte porque eu quero que fique em alto relevo a minha decoração Meu coraçãozinho, mas vocês podem usar a canetinha mesmo, hidrocor Agora eu vou fazer o recadinho com o esmalte também, eu usei para fazer o coração E canetinha para escrever E vou colar na parte de trás do pregador Quando abrir fica assim Nessa hora você pode tirar esse ferrinho para facilitar também E para ficar ainda mais fofo, eu escrevi que tem uma mensagem para você Quando abrir, lá está a mensagem Ficou assim, lindo Vamos lá na segunda opção Eu produzo a folha pardo Você pode usar envelope também pardo Ou comprar folha pardo Ou se quiser uma outra cor pode ser também Então você vai cortar a folha Tirando esse excesso E vai dobrar Formando um envelope Eu fiz do meu jeito, mas o jeito correto é esse que está aí na tela Mas eu gostei do meu também, ficou bonitinho Então eu vou dobrar e vou passar cola em seguida Pode ser qualquer uma das colas Eu peguei essa de artesanato mesmo E vou colar em seguida as duas partes Espero secar um pouquinho Enquanto isso eu vou decorando Do meu jeito, do jeito que vocês quiserem Com canetinha Achando bem legal, bem divertido o meu envelope Fiz um recadinho escrito para você E usei novamente o esmalte que eu quero coraçãozinho em alto relé Usei um pincel para facilitar Ficou assim, fofinho, amei E agora eu vou pegar as flores Que é a coisa mais fofa Eu esperei o coração secar, claro né Cortei o excesso das flores Que eu não quero tão grande também E vou colocá-los dentro do envelope Coloquei as primeiras folhas Depois coloquei as flores Vocês podem colocar só flores também Se vocês quiserem Eu achei muito fofo, gente Vai colocando todas as flores A quantidade que você quer Agora é só fazer a mensagem para sua mãe Para seu amor, para sua amiga Para quem você quiser Que também vai dar super certo Como é dia das mães especial Eu fiz para minha mãe E ficou assim, gente Olha que fofo Então esse é super fácil de fazer Você vai precisar de papel Eu peguei esse papel pardo Dobrei e fiz o formato de um cone E em seguida eu passei cola Para fixar bem e não soltar Colei tudo Ficou assim E em seguida eu medi o tamanho Que eu quero que fique as flores E cortei Coloquei para ver como fica dentro E peguei mais flores Para ficar bem cheio E coloquei fita adesiva Para prender as flores Para ficar bem firme dentro do cone Se quiser para tirar o excesso Eu deixei assim mesmo Que fica bem mais legal Passei a fita em volta E dei um lacinho E aqui amassando um pouquinho Só para dar o efeito Mais de boquê mesmo Mas se quiser para deixar ele Sem amassar E ficou assim Não é fofo Eu coloquei É só colocar a mensagem O bilhetinho E pronto, gente Olha que lindo É vocês Gostaram? Gente, eu fiquei muito apaixonada Com as suas fofuras E aí Eu espero que vocês tenham gostado Também São dicas simples Baratinhas Reaproveitando o material Que você já tem em casa Gastando pouco E feito a mão Qualquer coisa mais delicada Que são coisas feitas por você Você vai amar Tá? Aí você pode colocar Junto com o presente Com o mínimo Que você for dar Ou só o cartãozinho mesmo Que é uma fofura Se você tem um cafezinho da manhã A pessoa pode dar assim Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou De dar gostei O vídeo Compartilha Para todo mundo ficar sabendo Assim você vai ajudar o canal A crescer O nosso canal E cheio de maravilhos Tá? Se inscreve aí Para vocês me acompanharem Nos próximos vídeos Vamos ter a segunda etapa Desse vídeo E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau E tchau, tchau